Boa noite, meus amores. Feliz Natal pra todo mundo. Falei que ia mostrar a minha ceia. Aqui está a minha ceia e a minha família. A gente está muito feliz em receber vocês e espero que todos vocês aí de casa tenham uma ceia tão bonita e tão forte quanto a minha. Mas eu creio que o melhor mesmo é você estar em paz, em união com o seu espírito totalmente elevado ao Senhor. Isso é importante. Um beijo pra vocês. Feliz Natal. Que Jesus abençoe poderosamente cada um de vocês. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que todo mundo aqui tem seus familiares também paralelos. E vocês assistindo a estar aqui comigo hoje, eu fiquei muito feliz por isso. É muito bom estarmos reunidos pra comer, pra beber, pra rir. Mas o importante mesmo é a gente lembrar o significado dessa data, né? A gente está aqui celebrando hoje o nascimento de Jesus, né? Deus mandou o filho dele, o único filho dele, pra vir pra essa terra e pra ter morte de cruz por nós, pelos nossos pecados. Por isso temos a salvação eterna e é nisso que eu acredito. E é por isso que eu celebro, porque eu creio que nós ainda vamos estar juntos no paraíso, né? Que aqui é só uma passagem. Aqui é um presente. Então que cada um possa aproveitar muito esse presente. Ele é breve, né? Não é um presente eterno, né? A gente sabe que aqui é rápida a passagem. Então vamos aproveitar da melhor forma possível, em amor, em união, com os nossos familiares, com os nossos amigos. E até com os nossos inimigos, por que não? O Senhor diz, na vida tereis inimigos e ame uns aos outros. Então, por que não, né? Então que a gente possa estar em união com todos. Eu estou muito feliz hoje pela presença de vocês. Sou grata a Deus pela vida de vocês, de cada um de vocês. Podem ter certeza que muitos aqui, eu não vejo muitas vezes, mas oro por vocês. Vocês estão presentes na minha vida, diariamente. A gente pode não estar junto, em corpo presente, mas estamos juntos em alma e coração. Que é muito importante. E agora, gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Com todo o amor dele, com todo o carinho, com toda a paz. Que vocês possam, esse ano, realizar todos os desejos dos corações de vocês. Eu sei que cada um aqui tem um desejo e Deus tem um propósito na vida de todos. Assim como ele tem na minha. E eu já estou tranquila. Mas é isso, muito obrigada pela presença. Vamos comer, beber, nos divertir e agradecer a Deus pela dádiva da vida. Amo vocês. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Tchau.